e o seu Mário Vicente ele está aqui na feira do gado de panelas pessoal na verdade o seu Mário é não chegou nem tirar o gado do caminhão né se eu vou dar um modo de tirar vai-se embora tudinho não tem onde colocar colocar né tem o curral é em cima do carro mesmo né fica até meio complicado para o pessoal olhar mais o gado né é verdade de forma detalhada exatamente independentemente da situação aqui que se encontra os vendedores o gado tá presente tá presente né tá de conta aqui seu Mário a 2,650 2,700 aí pessoal deixa eu só mostrar aqui né Observe aqui ó e é um gado da região é um gado aqui da nossa região né seu Mário é aqui da região né e ainda tem um ajeitado aí tem um ajeitadinho ainda né o chorinho é só tem um telefone de contato seu Mário já foi o telefone oitenta e dois cinquenta e um dez cinquenta e oito oitenta e um é o DDD repita oitenta e dois cinquenta e um dez cinquenta e oito pode ligar que tem a conversa exatamente a raça do gado aqui é Nelore é Nelore olha aí gente olha aqui aqui tem os Nelore e aqui é mistiço né o pessoal que tiver interesse pode ligar para o seu Mário Vicente muita gente por aqui observe pessoal a feira do gado tá pegada e a gente tem aqui também o nosso amigo é o Tchui né o Tchui com o Nego Ramba e o Nego já tá dizendo que tem promoção né Nego já tem promoção tem um bezerro aqui a dois duzentos bezerro dois duzentos olha aqui um bezerro graúdo bezerro graúdo mansinho pode puxar colho botar na colho puxado tem uma bezerra dois quatrocentos vaca pareida a partir de cinco mil quatro setecentos bezerro graúdo ali por três e quinhentos bezerro pintado olha tá um garrote já grande né um dez arroba já quem quiser comprar vai ter que ver a panelas procura o Nego de Panela o Nego do Gado o Nego do Tchui né o Nego do Tchui a parceria aqui é grande todo mundo pegado por aqui o pessoal tá acompanhando aqui a feira do gado hoje dia vinte e um e o Tchui tá por ali pessoal olha lá ele tá vendendo um cavalo também tem um cavalo bonito preto aí pra vender rapaz vamos falar já já do cavalo do nosso amigo Tchui né é a vender com preço tá certo então deixa ver aqui gente o nosso querido aqui é o Dalmi tá no telefone a feira tá pegada né padrão ele tá pegada que a feira de panelas é testada é fechada assim direto é um currado de gado bom aqui né para tu currar agora gado de todo peixe tem viu até para dar uma moral os vendedores né com certeza ele tem um coxizinho do bezerro dele ali tem um ajeitadozinho né tem a conversa tem a conversa é desse jeito daqui a pouco a gente retoma aqui a gravação principalmente na parte dos equinos gente nós estamos aqui né não tem rada não pessoal ali a gente tem a unidade um gado hospitalar Nossa Senhora de Fátima e aqui tá acontecendo a feira do gado né vocês observam aqui que o Almir tá o telefone ali pessoal mostrar aqui o gado né vocês observam que o Almir ele também não tirou o gado pessoal do caminhão até porque não tem na a verdade corrais né deixa só Almir desocupar ali que a gente vai conversar exatamente com ele né o telefone não para de tocar o Almir tá conversando ainda com o pessoal depois do zap o telefone não para né Almir bom dia bom dia bom dia bom dia aí mesmo não para não agora eu tô passando um rapaz lá de Recife para levar um bolhar amanhã Deus quiser não é pronto vou levar Deus quiser e tem mais vou levar um bolhar mais dois trazer mais um de lá Deus quiser quem sabe é Deus amanhã nós estamos aí rodando esse mundo aí nem no dia de domingo o Almir para não no dia domingo é o maior dia que eu trabalho sábado e domingo é o dia mais que eu trabalho aí começa sábado domingo e segunda a emenda na terça-feira às vezes aparece um coisinho quando não aparece vamos cuidar das coisas da gente e às vezes na quarta tá em cupira também né na quarta tô em cupira e na quinta nós estamos cachoeirinho e tamo mexendo por aí na redondeza não para não para não pode parar não é toma aí com essa bezerrada aí o gado não chegou nem a tirar do caminhão né cheguei não que é um gadinho assim não é muito que eu tô com ele aí para vender ele tem a venda ainda não tem curral né não tem curral mas passou o secretário aqui dizendo que vai fazer o curral logo logo o curral já vai sair eu acho que daqui para o outro mês que vem aí vão dar início já vamos aguardar né vamos aguardar aí que Deus quiser não vai ter curral aí né a questão do preço aqui Almir eu tenho aí a regra três cem aí mas tem preço de vender essa garroteira é maior aí mas eu tenho o preço dela de vender essa três cem mas tem preço de vender tem uma mais pequena em casa um preço tem uma vacada boa em casa também caso se interessa tem preço tem um garrote maior também roubação aí de quinze dezesseis a rouba tem em casa acaba se interessar tanto eu vendo fazer um reprodutor né eu tenho também o que quiser fazer um reprodutor também tem em casa hoje mesmo vou levar um reprodutor lá para perto de Recife vou levar Deus quiser hoje não amanhã né Deus quiser o telefone de contato Almir é nove oito dois quatorze oitenta e nove quarenta e um oitenta e um é o ddd e é zap também é zap a gente sempre só eu converso mais no zap do que ligando na ligação é desse jeito que a banda toca viu como estamos aí pronto para atender os clientes esse é o Almir pessoal tá aqui na feira do gado de panelas hoje dia vinte e um e como sempre todo sábado acontece a feira do gado pessoal tá chegando senta o dedo no like